Desde já agradeço a vossa presença, agradeço também à Câmara Municipal de Óbidos pela forma calorosa que recebeu e atendiu esta exposição e numa data tão especial, que estamos a comemorar o Dia Internacional dos Museus. É curioso porque este projeto começou já no de Santos, quando eu digo deste projeto, projeto aqui até à lua, e eu nessa altura também trabalhava no Museu, o Museu do Dr. Jacimance, da Ana Zéia. E até foi lá que das primeiras provas fotográficas, o primeiro protótipo de personagem deste livro. Trabalhava nessa altura no serviço educativo desse museu. E é engraçado, este fechado capítulo, do resultado do trabalho, aconteceu também no museu e nesta data especial. Eu tenho muitos agradecimentos a alguns que eu gostaria de fazer. Agradeço muito à Susana Faria, que é coautora deste livro. Foi ela que utilizou estes personagens desta forma. Agradeço ao meu filho Afonso, porque foi ele que me pediu para contar a história pela primeira vez. Eu acredito que esta história já existia, ela só estava à espera de alguém que a pudesse contar. Agradeço aos meninos de óbidos, que me acolhem todos os dias com muito carinho, e que me estimularam, de facto, durante todo o processo criativo deste trabalho. Agradeço à Ana Calçada, por toda a atenção que me deu durante a montagem desta exposição. Agradeço também ao Dr. Tão Faria, porque ele esteve muito presente no percurso e deu-me, de facto, um grande incentivo para avançar. Agradeço também à Dra. Ana Sebia, pelas palavras bonitas que estão no percurso deste livro. E agradeço a todos vocês por estarem aqui. Este livro é um livro muito simples e tem algumas mensagens que são importantes a referir. De facto, que o amor não tem fronteiras, é uma mola que nos pode levar muito longe e é o valor da amizade. Quem lê o livro vai perceber isso. A amizade, de facto, é fundamental para nos ajudar a atravessar os momentos, às vezes, mais difíceis, com que se deparamos. E é essa a mensagem principal que neste livro tem. Este é um dia muito especial. É um dia, ou noite, hoje se chama a noite internacional dos museus, amanhã dia internacional dos museus. E há pouco, quem esteve no Museu Abílio, eu dizia isso, que este ano foi lançado o reto de criar conexões. Os museus, as coleções, criam conexões. Não é por acaso, João, não é por acaso que está aqui. Porque este é um grande desafio. A conexão que se faz entre o museu e este museu, que é o Museu Municipal, que tem em si uma forte carga de memória, tem toda uma memória coletiva, que se pretende também que gere memórias individuais, e criar esta ligação e esta conexão com o território. E no território em Óbidos, há um João, e no território em Óbidos, há um conjunto de criatividade, feita a partir dos acolhas criativos, há um conjunto de magia, há um conjunto de cor, há um conjunto de capacidade de sonhar, de que o João também é motor, também faz parte. Portanto, esta conexão, de facto, está criada, está lançada. Estes trabalhos do Xopla, de parte da ilustração, são lindíssimos. Temos aqui trabalhos de uma sensibilidade, que nos deixa, de facto, com uma lágrima quase daqui até à lua, no sentido de, há uma vontade de ir muito além de tudo aqui é possível. Tchau, tchau, tchau.